Bom dia, Franklin. Bom dia, Mariana. E aí? Vamos começar, Franklin, falando sobre o assunto que tem sido debatido aí em todo canto, que a Justiça determinou a reintegração de posse da Câmara Municipal de Natal. A juíza, Francimar Dias Araújo da Silva, deferiu o pedido de reintegração, mas negou a solicitação feita pela Câmara Municipal de que os manifestantes deveriam manter uma distância de 500 metros do prédio. De acordo com o comando da Polícia Militar, representantes de órgãos como a OAB e o Ministério Público devem ajudar no processo de desocupação da entrada da Câmara. A mobilização começou no último dia 15, depois de sessão que manteve o veto do prefeito Carlos Eduardo ao projeto do passe livre. E aí, vamos esperar algum confronto? Como é que deve ser essa desocupação aí? Confronto, confronto, sabe, Mariana? Eu não acredito não. A gente deve esperar aí um esperneio, né? Um segura aqui no braço, segura do outro, vamos fazer aqui um ciclo, vamos se dar as mãos e tal. Eu passo por ali com uma certa frequência, né? Porque eu sou paciente, né? Eu não sei porque esse termo com médico é paciente. É porque você tem paciência com médico quando o horário é marcado e ele não cumpre, ou é porque você tem paciência há muito tempo para tentar curar uma doença e não cura. Mas eu dou uma clínica próxima e ontem à noite o que eu vi por lá, fiquei meio estarrecido, sabe? Um ambiente fétido, meia dúzia de gatos pingados, né? Deitados em posições as mais, né? Digamos que fantasiosas possíveis até, cabeça no colinho e tal. Não era, acho até que demorou muito essa tomada de providência por parte do presidente da Câmara, né? A justiça tem uns ritos sumaríssimos para determinadas coisas. Quer ver um rito sumário? Bloqueia dinheiro do governo do Estado para pagar isso. 24 horas está tomada a decisão. Agora, para uma situação como essa, demorou o presidente da Câmara, porque não existia outra alternativa depois de fracassar toda a tentativa de diálogo, inclusive envolvendo aqueles vereadores mais ligados ao pessoal do movimento, e demorou a justiça também para conceder essa reintegração de posse, que eu espero seja pacífica. Agora, tem vereador dizendo que vai contestar judicialmente a reintegração de posse. Ora, a Câmara está sem funcionar. Os vereadores não conseguem entrar porque o bloqueio é total. Na porta da garagem é ali. Alguns conseguem driblar pela porta dos fundos. Mas parlamentar, representante do povo, tem que entrar e sair de cabeça erguida pela porta da frente. Não é pela porta dos fundos. Se é para se integrar de corpo e alma, acho que o vereador Sandro Pimentel que disse isso, que vai questionar, renuncie o mandato e assume de vez o lugar na barraquinha. Porque jogar para a plateia, não. Jogar para a plateia é negócio para Léo Moura, Paulinho, Hernani e vai por aí.